Muito couro, muito couro pra elas, óbvio cê me vê, eita porra! Cada, cada hit dois me vê, é o tapa na sua cara Eu não consigo te entender, você diz que quer nada, mas se com outra me vê Quer falar que eu não presto mais o que eu quero saber Não era sem se apegar, até concordei com você Só como você e tchau, e depois outra da lista Vem sentar no meu palco e depois é outra da lista Vem sentar no tal, 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 no tal E depois é outra da lista Vem sentar no palco e vem sentar no palco Eu não consigo te entender, não consigo te entender Vem sentar no palco e depois é outra da lista Vem sentar no palco e vem sentar no palco e depois é outra da lista Vem sentar no palco e depois é outra da lista Vem sentar no palco e depois é outra da lista Vem sentar no palco e depois é outra da lista Vem sentar no palco e depois é outra da lista